As vítimas foram identificadas como Andresa da Silva, de 32 anos, e Alan Ramos, de 28 anos. Eles foram mortos na tarde deste domingo durante uma confraternização que acontecia na rua Janaúba, na comunidade Valparaíso, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. Por volta das 3 horas da tarde, os moradores ali da rua estavam em uma confraternização, quando foram surpreendidos por atiradores. Esses suspeitos, de acordo com informações repassadas à polícia militar, chegaram em dois veículos. Os criminosos teriam saído da comunidade Cidade Alta, que também fica no bairro Jorge Teixeira, e foram até o local do crime. Os suspeitos já chegaram atirando contra as pessoas que estavam na rua. O alvo seria Alan. Mais três pessoas foram atingidas durante esse tiroteio. O Alan, Andresa, e também um homem que não teve a sua identidade revelada. As três pessoas baleadas foram socorridas aqui para o hospital e para o socorro Platão Araújo. Mas o Alan e a Andresa não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade. O Alan foi atingido com 13 disparos de arma de fogo. Já o terceiro baleado foi atingido com um tiro no joelho, não corre risco de vida e está sendo monitorado pela equipe médica da unidade hospitalar. Os corpos foram removidos para a sede do Instituto Médico Legal e todo esse trabalho de remoção foi acompanhado pelos próprios familiares, que após receberem a notícia ficaram bastante nervosos e também tristes com toda essa situação. Já que a Andresa não tinha envolvimento com nada do mundo do crime. Já o Alan tem passagem pela polícia, assim também como o terceiro suspeito que foi baleado. A motivação desse crime vai ser investigada pela delegacia especializada em homicídios e sequestros, que também esteve aqui na unidade hospitalar para acolher as primeiras informações. O crime pode ter relação aí com a guerra entre facções criminosas.